Na posição bem alta aqui, né? Como geralmente ficam as cabines de transmissão, mas a turma, quando descobre o Diego, vem até ele. Gabriel Faria vai para a sua apresentação representando o Minas Tênis Clube. Ainda no aquecimento. Não, já tá valendo a competição. Já tá valendo. Esse é o Gabriel Faria. Uma dupla pirueta, um pouco mal executada, chegada ruim. Esticado seguido de pirueta, também sem ponta de pé. A ginástica exige que tenha sempre o pé de... ponta de pé que eu digo é o pé de bailarina, né? Você vê que ele cravou, mas a execução ainda não foi perfeita. Ele poderia ter esticado mais a perna e feito ponta de pé. A gente vê esses roxos na perna, gente. É a ventosa que faz na fisioterapia para melhorar algum tipo de lesão, de dor muscular. Rondada tripla, sofreu a queda aí. E dupla pirueta e meia. Acabou sofrendo a queda na tripla pirueta. Foi uma série que...